Crack do jogo, Willian Esquerdinha e o time do Aldax fez chover hoje, goleada de 5. Willian, uma bela exibição, um grande jogo do Aldax e você fazendo realmente uma bela partida com gols bonitos. Que avaliação você faz dessa raia bonita? Val, primeiro quero agradecer a Deus que dá o ar da vida pra gente e sem ele a gente não é nada e é maravilhoso demais. E parabenizar minha equipe, a gente entrou com vontade, com garra e conseguiu o resultado. E quero agradecer a minha família que sempre me apoia, quero dedicar essa partida pra minha família, pra meu pai, pra minha mãe, pra minha esposa, pra minha filha. E só isso, agradecer a Deus primeiramente. Graças a Deus fui abençoado com um belo gol, fiz dois e consegui dar uma assistência e é isso aí.